Olá, bom dia! Fábio Faria toma posse hoje no novo Ministério das Comunicações. Caixa libera crédito emergencial de 3 bilhões para micro e pequenas empresas. A partir de agora, cadastro do auxílio emergencial também pode ser feito nas agências dos Correios. E veja também, terceira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga a beneficiários do Bolsa Família. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O deputado federal Fábio Faria toma posse daqui a pouco como ministro das Comunicações. Vamos então até o Palácio do Planalto saber mais detalhes com a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, logo mais aqui no Palácio do Planalto tem início a cerimônia de posse de dois ministros. O deputado federal Fábio Faria assume o Ministério das Comunicações, essa pasta que foi recriada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 11 de junho. Também toma posse o ministro Marcos Pontes no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, já que houve aí essa mudança com a retirada das comunicações da pasta de Marcos Pontes. O novo Ministério das Comunicações vai agregar a Secretaria Especial de Comunicação Social, que antes era subordinada à Secretaria de Governo da Presidência da República. A nova pasta também vai cuidar de outros órgãos de governo, como as Secretarias de Rádio Difusão e Telecomunicações, a Telebras, os Correios, a Anatel e a EBC. Além dessa cerimônia agora, pela manhã, na parte da tarde, será apresentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Plano Safra 2020-2021. Essa cerimônia está marcada para as quatro e meia da tarde. Carla, volto com você. Obrigada, Daniele. Bom, e de Brasília a gente segue para o Rio de Janeiro, porque a ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela autorizou a redução da mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. A gente vai então conversar com o repórter Maurício de Almeida. Olá, Maurício, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. A Agência Nacional do Petróleo decidiu reduzir temporariamente o percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. Ele caiu de 12% para 10%. A medida entrou em vigor ontem e vale até o próximo domingo. O motivo é evitar uma falha no abastecimento, já que as entregas de biodiesel para o período poderiam não ser suficientes. Esse problema aconteceu porque as distribuidoras compraram uma quantidade menor de biodiesel, pois acreditavam que o consumo diminuiria. Mas isso não aconteceu. Na semana que vem, a ANP vai continuar monitorando o serviço de entrega do combustível para definir se o percentual de mistura pode voltar para 12% ou se vai ser necessário tomar novas medidas. Carla. Obrigada, Maurício, pela sua participação. Micro e pequenos empreendedores que precisam de capital de giro para sobreviver já podem ter acesso ao crédito facilitado do Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte pela Caixa Econômica Federal. Serão R$ 3 bilhões em crédito emergencial. Nesta primeira etapa do Pronamp, serão atendidas as empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, que são optantes do Simples Nacional. A partir do dia 23 de junho, é a vez das empresas que não são optantes do Simples com este mesmo limite de faturamento. Em 30 de junho, o sistema será aberto para os microempreendedores individuais. Toda solicitação às linhas de crédito do programa deve ser feita pelo site da Caixa. A taxa de juros anual do crédito oferecido pelo Pronamp é de 1,5%, mais a taxa Selic, que hoje está em 3% ao ano. O prazo de pagamento será de 36 meses, sendo que os primeiros oito meses serão de carência. Cada empresa pode pegar emprestado até 30% da receita bruta anual obtida em 2019. Ou seja, uma microempresa que faturou R$ 200 mil no ano passado pode pegar um empréstimo de até R$ 60 mil. O crédito pode ser usado, segundo a Caixa, para reformas, compra de equipamentos, mercadorias e pagamentos dos funcionários, por exemplo. Este segmento era pouquíssimo atendido antes da pandemia. Então, este é uma consequência construtiva da resposta do governo federal e da Caixa Econômica para a crise que aconteceu. Reforço no combate ao novo coronavírus. Famílias de Manaus recebem máscaras e cestas básicas do governo federal. A nossa equipe acompanha, por isso a gente vai agora até a capital do Amazonas conversar com o nosso repórter Daniel Ito. Olá, Daniel. Bom dia para você. Qual é a programação para o dia de hoje? Bom dia, Carla. Bom dia também a você que está nos assistindo. Olha, a programação hoje vai ser a entrega de 60 mil cestas básicas, como essas aqui que estão atrás de mim, para os povos indígenas aqui do estado do Amazonas. A cerimônia começa daqui a pouquinho, por volta das 11h30 da manhã, no horário de Brasília. E quem veio até Manaus para realizar essa cerimônia é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Ela que chegou ontem, por volta do meio-dia, aqui na capital amazonense. Nós temos imagens para você aí na tela. No final da tarde, a ministra participou de outra entrega de 10 mil máscaras para um abrigo que recebe pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ainda ontem, a ministra também anunciou uma verba de 10 milhões de reais para a Casa da Mulher Brasileira aqui de Manaus. E hoje, após essa cerimônia de entrega das cestas básicas aos povos indígenas, à tarde, a ministra retorna à Brasília encerrando a agenda dela aqui na região norte do país. Carla, nós voltamos com você. Tá certo, Daniel. Muito obrigada, então, pela sua participação. Bem, então, de Manaus a gente vem agora para Brasília porque até agora o auxílio emergencial já chegou a 61 milhões de beneficiários do país. Para essas pessoas foram transferidos mais de 78 bilhões de reais. E hoje, quarta-feira, começam a receber quem teve o cadastro aprovado nos últimos dias e beneficiários do Bolsa Família. E quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz que conversa ao vivo com a gente agora. Olá, Glauco, bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, nesta quarta-feira, mais 2 milhões e meio de pessoas que se tiveram o seu cadastro aprovado aí nos últimos dias vão receber a primeira parcela aí do auxílio emergencial. Esses beneficiários são nascidos de julho a dezembro e vão poder movimentar esses recursos digitalmente por meio do aplicativo Caixa Tem. Ontem, o recurso foi liberado para os nascidos de janeiro a junho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com essa etapa específica de pagamentos, mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais serão injetados na economia. O Ministério da Cidadania ainda vai divulgar as datas de liberação do recurso da segunda parcela para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril. E nesse novo calendário também serão divulgadas as datas de pagamento da terceira parcela para quem se inscreveu no site ou pelo aplicativo. Vão receber hoje também a terceira parcela do auxílio emergencial, os cadastrados no Bolsa Família. Vamos ver na reportagem. Os repasses variam de 600 a 1.200 reais, de acordo com o calendário habitual do programa, e segue até 30 de junho. Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS Final 1. São pessoas como a Elaine, para quem o auxílio está fazendo diferença neste momento. Essas parcelas estão me ajudando muito. Como pagar conta de água, conta de luz, comprar alimento para dentro de casa. No programa Bolsa Família existem 14 milhões 290 mil famílias cadastradas, com mais de 40 milhões de beneficiados. Em maio, 14 milhões 280 mil dessas famílias receberam o auxílio emergencial, o que totalizou cerca de 15 bilhões de reais em investimentos. O número é o segundo maior em famílias contempladas na história do programa. O benefício médio foi de 1.116 reais, e a maior parte deles foi pago para moradores da região nordeste do país. A terceira maior marca do programa foi em abril, quando o governo pagou o benefício extra para 14,27 milhões de famílias. Com mais de 6 mil agências em todo o país, os Correios são a nova opção para quem não conseguiu se cadastrar para receber o auxílio emergencial. E para evitar aglomerações, um cronograma de atendimento foi definido para todos os dias da semana. Em todo o país, são mais de 6 mil agências dos Correios. E desde o início deste mês, elas se tornaram mais uma opção para quem precisa pedir o auxílio emergencial. A ideia é atender a população mais vulnerável que não tem acesso aos meios digitais. A expectativa é de que os Correios realizem até 27 milhões de atendimentos. E as agências estão preparadas para receber essa demanda. Medidas de higiene e segurança estão sendo tomadas para evitar contaminação neste momento de pandemia. E funcionários foram capacitados para fazer o preenchimento do cadastro, que é de graça. Para que não haja aglomeração, foi definido um cronograma de atendimento semanal. Quem nasceu em janeiro e fevereiro pode ir a uma agência às segundas-feiras. Já os nascidos em março e abril serão atendidos nas terças-feiras. Quem faz aniversário em maio e junho deve ir às quartas-feiras. Quem é de julho, agosto e setembro deve ir às quintas-feiras. E aqueles de outubro, novembro e dezembro serão atendidos às sextas. Ao fim do atendimento, o cidadão receberá o número de protocolo. Após até 20 dias corridos, será possível consultar o agendamento do pedido em qualquer agência da empresa. Os correios não irão fazer o pagamento do benefício. O pagamento é efetuado pela Caixa Econômica Federal. E os correios só irão emitir a consulta para os cadastros feitos nas agências dos correios. Então, se o cidadão fez o cadastro por meio de um aplicativo móvel, esse cidadão não poderá consultar na agência dos correios. Apenas aqueles que fizeram o cadastro nas agências. Mais recursos para a segurança pública. O governo federal repassou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de 700 milhões de reais para a compra de equipamentos, viaturas e para a capacitação de profissionais. Os recursos vão apoiar os estados em projetos de segurança pública. O nosso projeto é estreitar a relação, integrar a atuação e fazer um trabalho na segurança pública de forma coordenada a fim de que o grande objetivo seja realmente garantir paz social para todo cidadão. Até o fim do ano, mais de 755 milhões serão transferidos aos estados e ao Distrito Federal, totalizando assim 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança pública. Os recursos serão empregados na melhoria da qualidade do serviço de segurança pública, tal como, por exemplo, na aquisição de equipamentos de policiamento ostensivo para investigação, para as demais instituições que integram também o sistema de segurança pública, tudo com um único objetivo, a melhoria da prestação do serviço de segurança pública. Bom, e agora a gente vai falar dos dados sobre o novo coronavírus. Os últimos números do Ministério da Saúde mostram que o Brasil possui mais de 923 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, são 436.219 casos em acompanhamento. Nós temos 45.241 mortes registradas no país. E a boa notícia é que nós temos mais de 441 mil pacientes recuperados. São 441.729 pacientes recuperados pelo novo coronavírus. Bem, a gente vai encerrar essa edição com uma ótima notícia. A primeira paciente diagnosticada com Covid-19 aqui no Distrito Federal recebeu alta do hospital depois de ter ficado mais de 3 meses internada. Então, parabéns pela vitória. Você pode acompanhar outras notícias aqui pelas nossas redes sociais e continue acompanhando a nossa programação. Nos vemos amanhã. O Brasil no Dia termina aqui. Até lá. O Brasil no Dia termina aqui. O Brasil no Dia termina aqui.